Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento Azon Comunicação e Eventos. Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque desta terça-feira vai falar sobre serviços condominiais. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, a empresária Luciana Remondi, a quem desejar, dou aqui as boas-vindas. Luciana, seja muito bem-vinda ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria e uma imensa honra. Obrigado pela presença. Eu quem agradeço a oportunidade de trazer sempre mais conhecimento e agregar sempre mais na vida das pessoas. Essa é a nossa missão de... Para a gente começar essa nossa conversa, Luciana, eu queria muito que você esclarecesse aqui o conceito de serviços condominiais. Quando nós estamos falando desse conceito, nós estamos falando exatamente do quê, de qual elemento ou de quais elementos. Serviço condominial vai desde a prestação de serviço de um síndico profissional para fazer a gestão do condomínio, da administradora que faz a emissão dos boletos, das taxas condominiais, faz a contabilidade e cuida de todo o acervo de contas do condomínio, até uma pintura de fachada, a implantação de uma tecnologia nova com controle de acesso, manutenção dos portões, bombas de piscina, elevadores, todo tipo de serviço prestado a um condomínio, que hoje é uma empresa considerada um ramo lucrativo no Brasil, porque o mundo vai acabar em prédio e cada dia está subindo mais um. Então nós temos grandes oportunidades de negócio para todos os condomínios e para quem quer fornecer para eles. Luciana, eu queria aproveitar, você falou uma coisa nessa sua primeira fala que eu achei muito interessante, quando nós estamos falando do síndico, existe, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, o síndico que é profissional e aquele que ainda não é, é isso mesmo? Exatamente. Hoje nós temos o síndico morador, que é aquele síndico que reside no condomínio, exerce outra função fora do condomínio, mas ele cuida de todo o patrimônio e responde civil e criminalmente por isso. E nós temos o síndico profissional, ele não reside no condomínio, ele cuida de um a vários condomínios, alguns já tem até escritório aberto, equipe de manutenção, equipe de atendimento, eles tratam profissionalmente e cuidam do condomínio também, e respondem civil e criminalmente por ele também. Agora, quando nós estamos falando de tendência, pelo que eu estou entendendo na sua fala, o síndico profissional é o que vai chegar para realmente tocar esse negócio, porque é um negócio e o síndico não profissional vai deixar de existir, é isso? Uma tendência que vem vindo de outros estados, já do Rio de Janeiro, lá da parte nordeste de todo o Brasil, e vindo da grande São Paulo, Campinas já tem bastante síndico profissional, aqui nessa região está começando a se profissionalizar, ele faz um curso de especialização condominial, ele entende das obrigações civis que ele tem que responder pelo condomínio, como uma renovação de laudo de bombeiro, que é o AVCB, uma manutenção periódica de pintura de fachada, que tem regra, tem que ser feita a cada dois anos, toda essa manutenção do condomínio pela qual ele responde, contratação de seguro, manutenção da parte de piscina, de elevadores, o elevador é um meio de transporte dentro do condomínio, e ele tem que estar com a manutenção em dia, para que ele possa atender de forma segura todos os condôminos. Então o síndico cada vez mais, ele busca se especializar. Vai acabar o síndico morador? Não. Vai ter síndico morador que vai se especializar, para que ele possa cuidar com o amor do condomínio onde ele reside. Mas a grande tendência de mercado, é a profissão de síndico ser regulamentada, que hoje ainda não é, e o síndico passar a ser profissional hoje, o síndico do meu condomínio cuida de oito condomínios, e Modéstia Perte resolve muito bem os BOs, e atende com facilidade e rapidez. Ele já tem um escritório aberto, ele já tem a menina que atende para nós todas as chamadas, que resolve, e tem uma ótima administradora de apoio atrás dele, dando todo o respaldo. O grande sucesso do síndico profissional, é estar bem informado, responder de forma ágil, para que o condomínio não fique sem um retorno, e ter uma boa administradora de respaldo, onde é feita toda uma prestação de contas, um planejamento orçamentário, de manutenções anuais, onde a administradora dá todo um suporte, e não somente faz a gestão das taxas absorvidas e recolhidas. Luciana, eu achei interessantíssima a sua fala, e pelo que você diz, o síndico profissional, ele precisa ser detentor de alguns conhecimentos, relacionamento humano, legislação, então assim, essa formação toda, onde os síndicos que não são considerados profissionais, eles podem encontrar no mercado? Hoje, nós acabamos de assinar uma parceria com a Brasconde, que é a Associação Brasileira de Síndicos de Condomínios, onde eles têm um curso para formação, com uma carga horária, destinada para cada setor do condomínio, para que você possa se especializar. Nós estamos trazendo grandes palestras renomadas, dos especialistas de cada área, nesse curso, para que ele possa se formar e se informar. As leis mudam com muita facilidade e muita rapidez, é muito dinâmico. Então, cada vez mais, o síndico tem que estudar e acompanhar as mudanças. Quer dizer, nós temos um curso, primeiramente para a formação do síndico, depois as suas atualizações. Esse primeiro curso de formação de síndico, mais ou menos de quanto tempo? Eu tenho um de 180 horas, que a Brasconde está trazendo agora, está lançando. Inclusive, nós vamos ter um evento na Zona Leste, que se chama Profissão Síndico. E a nossa missão hoje é levar conhecimento, informação, fornecedores de qualidade, e levar para ele, pelo menos, o cotidiano do condomínio, que ele tem que ter um planejamento orçamentário, para fazer as manutenções de todo o decorrer do ano. A parte de legislação, o E-Social, que é o tributário, que agora vai entrar para os condomínios, já entrou para os condomínios fazerem o recolhimento, para que ele saiba ser um mediador de conflitos entre moradores de forma imparcial e transparente, e para que ele aprenda a fazer a parte de oratória, onde ele vai trabalhar o caminho para ele se reeleger. Trabalhar com transparência, mas não somente fazer, mostrar o que ele está fazendo, e de uma forma clara, que os moradores entendam que ele está fazendo um bem para o condomínio, para que ele possa ser reeleito, e dar continuidade hoje naquele trabalho. Os condomínios mais bem geridos, são os que têm os síndicos, que perpetuam por algum tempo, porque não é de um dia para o outro, que ele vai fazer uma pintura de fachada, não é de um dia para o outro, que ele vai implantar um sistema novo de controle de acesso. Então, ele precisa ter o tempo hábil para ele fazer o que necessita ser feito no condomínio. Ele necessita também da reeleição para o próprio sustento, e para que ele possa desenvolver um trabalho ao longo do período, que apareça os resultados. Muitas vezes eu vejo o síndico desenvolver um bom trabalho, daí ele não é reeleito, entra uma outra pessoa e colhe os frutos, só que alguém preparou lá atrás. Então, tudo isso daí é explorado dentro do nosso curso da Abrasconde, para que o pessoal possa ter essa formação. E cada vez mais nós vamos trazer novidades, informação e conhecimento, e palestras que agreguem cada vez mais para os síndicos, para que eles diminuam o custo, maximizem a gestão, e melhorem a convivência entre os condôminos. A missão número um do Café com Síndico hoje, além dos fornecedores de qualidade, é proporcionar aos síndicos formas de melhorar o convívio entre os condôminos, que é a gestão do conflito. Entre quem tem o cachorrinho que late, e eu que estou trabalhando em home office. Entre quem tem a criança que brinca, e eu que estou lá, o telefone, trabalhando. Ele tem que resolver de uma forma imparcial, em que ambos os lados fiquem atendidos, se sintam atendidos nessas necessidades. Antigamente, nós só fíamos em casa à noite. Eu saía cedo, voltava de noite, ia trabalhar, então tudo se dava no meu trabalho. Agora mudou, com a pandemia, tudo se dá às vezes no meu apartamento, porque eu estou em home office. Muitas empresas não voltaram 100%. E como que eu faço a gestão de alguém que está montando um móvel lá em cima, e eu preciso fazer uma reunião online? Então toda essa sistemática mudou muito. As convenções tiveram que ser adequadas. Hoje nós temos um país que é o terceiro no mundo em PET. O brasileiro ama PET. Eu sou apaixonada por PET. Mas como fazer a gestão de um PET por apartamento? Qual o tamanho adequado para esse PET? Como que a gente faz quando todos estiverem na área comum? Como que eles deverão transitar? E no elevador, se ele fizer um xixizinho? Como que nós vamos agir? Eu tenho condomínios que tem até o espaço PET, todo cercadinho, com brinquedos, para que o cachorro possa brincar. Tem até um saquinho, igual do supermercado que você pega, quando ele faz cocô, você vai lá e recolhe, para que não deixe lá para o próximo vir e pisar ali. É a questão de saber conviver em comunidade. A habilidade que o síndico conseguir desenvolver para proporcionar a melhor convivência em comunidade entre os condôminos, ele vai ser estimado e adorado por todos os moradores. Luciana, antes de eu continuar aqui para falar dos serviços condominiais propriamente ditos, eu queria que você esclarecesse uma questão que até é uma curiosidade, inclusive, minha. Quando você fala do síndico, você fala de mandato, eu gostaria de saber se isso é legislação, se há um tempo certo, e a questão da eleição. Como é que funciona esse processo eleitoral, eu diria, para a escolha do síndico? O síndico é um cargo político, até então. Podem se candidatar os moradores ou síndicos profissionais. Vai caber aos moradores e ao conselho fazer a votação para que seja eleito um representante legal pelo condomínio. O síndico, ele vai responder civil e criminalmente por todos os atos que ele tiver. Então, se ele contratar um seguro errado, ele responde. Se tiver um problema sério, é ele quem vai responder. Se eu contratar um seguro e meu prédio não tiver renovado o VCB e tiver um sinistro, não vai ter indenização porque não foi renovado o laudo dos bombeiros. Tudo isso daí é uma forma de canalizar o síndico a responsabilidade que ele tem. E eu já vi casos em que o síndico desconhecia que ele responde civil e criminalmente e foi acionado para ele fazer o ressarcimento com o patrimônio próprio. Então, o síndico tem necessidade de hoje também de um seguro RC, que é o seguro de responsabilidade civil. Muitos corretores de seguro já indicam o seguro de obra para que ele, quando ele contrata uma obra de manutenção de fachada, de conserto de uma piscina, de, seja o que for, reforma de uma portaria para que ele tenha esse seguro, para que ele se sinta respaldado durante a ocorrência da obra. são mecanismos que o mercado vem desenvolvendo para melhorar cada vez mais a gestão do síndico. Assim como eu tenho administradoras que auxiliam para fazer o planejamento orçamentário, assim como eu tenho empresas que elas vendem o controle de acesso e eu tenho consultorias hoje que expõem conosco no evento que eles fazem o desenho arquitetônico, o que é melhor na área de segurança para o seu condomínio. É um projeto. E depois que é implantado pelo fornecedor e integrador, ele vem audita para ver se funciona e se está adequado da forma como foi solicitado no projeto. são novidades e profissões que estão emergindo cada vez mais. Nós tivemos a Condoboy expondo conosco em Campinas, ele traz uma novidade. Você se cadastra no aplicativo dele e quando chega a entrar a entrega no seu condomínio, eu sou a moradora cadastrada, eu vou lá, recebo a encomenda e levo até você para que não entre uma pessoa estranha dentro do condomínio. Nós já temos a Simcar testando o robô do iFood para os condomínios. Você recebe a pizza do iFood e o robôzinho entrega lá no seu apartamento ou na sua casa para que não adentre pessoas estranhas ao condomínio. E vão chegar muitas novidades por aí cada vez mais. Hoje, o reconhecimento facial para a liberação da entrada de visitantes ou moradores já não é mais uma novidade, já passou a ser uma coisa normal. Antigamente, nós tínhamos a biometria, o chaveirinho, o cartãozinho. Agora, sem pôr a mão com a face, você é reconhecido e a cancela ou a catraca vai liberar a sua passagem. Cada vez mais, as empresas estão inovando nessa área. Condomínio é uma coisa que nunca vai acabar. Por que eu saí de uma casa e fui para um condomínio? Porque eu quero me sentir segura. Então, cada vez mais, as empresas vão buscar melhorar e aprimorar as tecnologias para essa segurança. Hoje, nós já temos drone, empresas com drones que fazem o monitoramento perimetral. Nós já temos a câmera que fica apagada e quando ela tem o infravermelho e quando você chega no condomínio para pular um muro, ela detecta o calor humano e vai acender a câmera lá, a tela lá da guarita. Então, em vez do guarda ficar olhando para várias câmeras e às vezes não demorar para identificar, a câmera fica apagada. Ela acendeu, ele já sabe, o porteiro já sabe que tem uma ação suspeita ali. Ele já pode prestar essa atenção. A vaga de pânico, cada vez mais em São Paulo nós vemos a vaga de pânico até com sensor para que quando o carro estacionar ali o sensor já acione na portaria e o próprio porteiro já perceba tem alguma coisa errada com aquele morador. Ele vai observar e se for necessário vai acionar a polícia. Entendi. Bom, nós estamos conversando aqui sobre serviços condominiais com a empresária Luciana Remond. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na sequência a gente volta a conversar. Um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. E mamães de plantão aqui na Veste 10 vocês encontram vários itens desde o bebê até o adolescente. Então, tem conjuntinhos, tem blusas, tem para os bebês tip tops, enfim, tem muita coisa mesmo. Calças, tem moletons também e de qualidade, gente. Olha só, várias opções e com aquele precinho mara que só aqui tem. Música e com o bebê e com o bebê e com o bebê Legenda por Sônia Ruberti 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 Luciana, eu queria falar um pouquinho agora no início desse segundo bloco sobre essa questão desse serviço, dessa formação do café com o síndico. Hoje passou a ser um projeto itinerante. Num primeiro momento isso, ele era apenas encontrado ou esse tipo de serviço nas grandes capitais e agora está vindo para o interior, é essa a leitura? O síndico, quando o síndico, quando ele tinha que ir até São Paulo, que eram os grandes povos. Com a pandemia passou a ser o síndicos, com o síndicos, o café com o síndicos, o café com o síndico passou a ser itinerante porque ele traz a cada cidade ou região as palestras informativas, os fornecedores de qualidade e agora com essa nova parceria com a Brasconde, que é a Associação Brasileira de Síndicos e Condomínios do Brasil, a formação. A Brasconde traz hoje a possibilidade de fazer turmas aqui em Santa Bárbara, em Americana, em Piracicaba, em Campinas, para a formação de síndicos. Seja uma carga horária semanal, ou seja uma vez a semana, ou a cada 15 dias, para que o síndico possa continuar trabalhando, mas possa se especializar cada vez mais. A missão da Brasconde, do café com o síndico, é formar e informar, itinerante porque nós levamos a cada região a informação, a formação e os fornecedores, junto com uma pitadinha de diversão. Por quê? Quebrou o elevador, síndico, o elevador não sobe. Quebrou o portão, síndico, eu preciso sair, o portão não abre. Síndico, resolve aqui para mim, está vazando água, como é que eu faço? Síndico, entupiu aqui. O síndico tem que resolver muita coisa diferente num período muito curto de tempo. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa se aprimorar. Então, ele tem o dia a dia, mas ele precisa dar aquela paradinha para ele poder se aprimorar. E ele precisa conviver com outros síndicos e trocar essas experiências. Porque, às vezes, o que para ele é tão difícil resolver, para o outro ele já resolveu com a maior facilidade. E eles precisam conversar e se unir. Tem tanto condomínio e está subindo mais ainda. Eles não precisam se degladear por um condomínio. Eles precisam se valorizar e se unir. Ter essa união na classe. E, cada vez mais, o síndico precisa se aprimorar. Mas ele também precisa se divertir. Então, o que o Café com o Síndico fez? Uma pitadinha de feira, com uma pitadinha de palestra e informação. E uma pitadinha de diversão. Hoje, nós temos nos nossos eventos Área Kids, Espaço Saúde e Bem-Estar do Síndico. Espaço da Síndica, fazendo consultoria de imagem. E nós temos o nosso Happy Hour. Onde ele faz um matchwork de qualidade. Onde ele se aproxima de outros síndicos, sejam moradores ou profissionais. E ele troca experiências. Isso enriquece para ele o dia a dia, quando ele tiver que resolver um conflito entre moradores. Seja por qual motivo for. Isso enriquece para ele as novas formas de gestão. Ele precisa dessa diversão, dessa descontração, da informação e do conhecimento. E agora, da formação. A Brasconde vem para formar e para trazer a formação até o síndico. De forma itinerante, através do Café com o Síndico. Que legal, que legal. Luciana, mas eu queria aproveitar aqui o tempo que a gente ainda tem. Falar, de repente, de alguns problemas que são realmente reais. Então, por exemplo, a questão da manutenção de portão e elevador. Que é algo muito recorrente, que as pessoas precisam a toda hora. Quando isso acontece, se recorre ao síndico? Se recorre ao síndico. A experiência que a gente tem... Bom, o portão vai quebrar sete horas da manhã, sábado, domingo, feriado, Natal e Ano Novo. Que é mais gostoso, né? É lógico. Então, coitado do síndico. O síndico, ele tem que resolver de forma eficaz, rápida e eficiente. Como é que ele, seis horas da manhã, vai resolver esse problema com bons fornecedores? Hoje, ele precisa de fornecedores que sejam mais do que venda. Ele precisa de parceria. Ele precisa de equipe do fornecedor que seja de madrugada, feriado, Natal, Ano Novo. Que estejam lá. E resolva o problema pra ele. De forma eficaz e rápida. Pra que o condomínio se sinta assistido e satisfeito. Cada vez mais, se fica uma pessoa presa no elevador... Eu tenho empresas que, quando nós vamos conversar com eles, pra eles virem expor no evento, ele fala, não, aquela região pra mim ainda não. Eu preciso montar uma equipe lá. Porque o meu deadline de resposta tem que ser inferior a 40 minutos. Não, o meu deadline é inferior a 30 minutos. Pra que não se corra o risco de demorar pra dar uma assistência a uma pessoa que ficou presa no elevador. Porque a pessoa pode ter síndrome do pânico e pode piorar a situação. Então, cada vez mais, as empresas de elevadores estão cuidando da manutenção periódica. Da preventiva, que impede de chegar na fase do quebrar. Fica mais barato e fica mais eficaz pra evitar a quebra. Então, é uma forma que as empresas estão buscando. Cada vez mais, o síndico precisa de bons profissionais e bons parceiros. Empresas que trabalhem dentro das normas. Que trabalhem com todos os EPIs necessários para os seus funcionários. E com toda a documentação necessária. Porque ele vai prestar serviço num condomínio que tem um CNPJ. Seus funcionários precisam ser registrados. Estar devidamente uniformizados. Identificados pra poder transitar dentro do condomínio. E estar devidamente preparados com todos os EPIs necessários. Eu vejo hoje grandes empresas de engenharia e pintura. Que elas têm destaque no mercado devido a isso. Porque os seus funcionários trabalham com todos os EPIs necessários para trabalho em altura. Tem a formação necessária das NRs que são exigidas hoje no mercado para trabalho em altura. Para que possa ser feito um serviço de qualidade como é prestado em grandes empresas. O condomínio hoje é uma empresa. E o síndico profissional ou morador tem necessidade de bons prestadores de serviço. Maravilha. Luciana Remondi. Bom, eu queria que você aproveitasse aqui os minutinhos finais dessa nossa entrevista. E pedir pra você fazer as considerações finais em relação a todo esse conteúdo que você trouxe aqui. Referente a essa convivência humana hoje dentro dos condomínios. Mas desde já queria te agradecer pela presença e pela partilha. Eu agradeço pela oportunidade. E o apelo que eu faço aos síndicos. Se informem. Se formem. Procurem informação. Procurem participar. Fazer network. Procurem trocar conhecimento com outros síndicos. Se unam. E se valorizem. Tem condomínio pra todo mundo. Hoje você perdeu aqui, amanhã você ganha ali. Tem condomínio sendo entregue agora. Se especializem num ramo. Eu tenho síndicos que são especialistas em implantação. Pegar um condomínio pra fazer a implantação do zero. É um BO, hein? Porque você tem que fazer todo o enxoval do condomínio. Tem que gostar. Eu tenho síndicos que se especializaram em pegar condomínios que estão precisando fazer a recuperação de caixa. Negativo. É o outro BO que tem que aprender a resolver. E hoje nós temos os condomínios superpopulados e os condomínios clube. Condomínio clube tem piscina, sala de cinema, quadra de tênis, quadra de basquete. É uma cidade. Tem sauna. É outro sistema de gestão. É praticamente um clube que você vai fazer gestão. Então, se especializem por nichos. E conte sempre conosco. Café com síndico e a Brasconde está aqui pra levar de forma itinerante. Seja através de eventos grandes, médios ou pequenos. Todo o conhecimento que você necessita. Precisou? Vem falar conosco. Quer formar turma pra fazer a formação de síndico aqui? Vamos montar uma turma. Maravilha. Luciana Remondi, mais uma vez. Muitíssimo agradecido pela presença. Saúde e paz. Deus abençoe sempre. Te dando prosperidade na vida pessoal e profissional. Obrigado, viu? Eu quem agradeço você, Anderson. E faço as minhas palavras, eu faço as suas. Para que você também tenha muito sucesso e muita prosperidade nos seus negócios. Amém. Amém. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço pra você. E até mais. E até mais.